Música No decorrer dos últimos meses, a possibilidade de mudança na forma de taxação da popularmente chamada energia solar estampou a manchete de diversos veículos de comunicação. Música A polêmica em torno do tema aumentou a curiosidade do brasileiro sobre as vantagens e desvantagens do uso de sistemas de painéis fotovoltaicos para a produção de energia elétrica. E a TV USP foi atrás de respostas para conhecer um pouco melhor essa realidade. Nossa primeira parada é uma fazenda solar na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Música Fazenda solar é um termo comumente utilizado para descrever um conjunto de painéis fotovoltaicos instalados em um campo ou área rural. Essa instalação produz e comercializa créditos com empresas interessadas em obter uma redução em sua conta de consumo de energia. Nós temos aqui uma planta de 5 megawatts, ou 5 mil kilowatts. São 15 mil placas solares. Ela tem uma capacidade de geração de 9.300 megawatts-horas no ano. Isso corresponde a atender a 1.600 residências no Brasil. Considerando um consumo médio brasileiro, atenderia 1.600 residências. A fonte solar, ela está aí na cabeça do brasileiro, justamente porque o preço da energia, o custo da conta de energia está vindo alto. Você tem aí a disposição de bandeiras, não chove, entra a bandeira vermelha, a conta chega mais cara. Então o brasileiro começou a ver isso, versus o custo do fotovoltaico que vem cair nos últimos anos. Em 2012, quando começou a expandir essa tecnologia no Brasil através da geração distribuída, que foi uma regulação que a ANEL trouxe, que possibilitou que o consumidor de energia gerasse sua própria energia através de placas solares, por exemplo. Na época a gente falava de paybacks, o retorno do investimento na ordem de 12 anos. Hoje você tem paybacks entre 2 e 3 anos. Então, conforme o custo vai caindo da placa versus o preço da tarifa que vai aumentando, o brasileiro tende a optar por uma tecnologia mais barata. O Brasil é abundante em recursos naturais, seja eólico, hidro ou solar. E o fotovoltaico veio para complementar, porque, por exemplo, o eólico tem um período do dia em que ele é mais forte, que é durante a noite. O fotovoltaico é mais forte durante o dia. E a gente tem uma abundância em todo o território brasileiro da irradiação solar. Em termos de práticos, a gente pega, por exemplo, a Alemanha, que é um país referência em fonte solar, o melhor índice de irradiação solarimétrica dela é menor que o pior índice brasileiro. Então, o Brasil tem um potencial muito grande para essa tecnologia frente às outras. Mas e o consumidor? O que pensa a respeito disso? Em São Pedro, interior do estado de São Paulo, conversamos com um empresário que investiu na montagem de uma usina em sua propriedade. E ele lista as vantagens. São duas. Eu considero duas vantagens. Uma delas econômica e a outra de sustentabilidade. Para a gente ter ideia, a quantidade de energia elétrica que eu produzo aqui vai economizar em relação à produção de energia elétrica com diesel, com motor, de quase 80 árvores por mês. E, em segundo lugar, ou primeiro lugar, também a parte econômica. Que em seis anos eu pago esse investimento que eu estou fazendo aqui e não vou pagar mais energia elétrica. De olho nesse mercado promissor, diversas empresas fabricantes de equipamentos começam a se instalar no Brasil. Uma delas, uma empresa multinacional chinesa, mantém uma grande planta fabril na cidade de Campinas, interior de São Paulo. E nós fomos até lá conhecer mais de perto esse processo. Talvez o preço do investimento inicial num kit seja algo que iniba o investimento. Mas realmente vale a pena? Olha, hoje o sistema solar se paga entre 3 a 5 anos. Então a gente está falando de um pequeno sistema, vai variar entre 5 a 15 mil reais. Para uma residência comum. Obviamente é um custo elevado em função da renda média do brasileiro. Hoje o brasileiro está endividado, ele não tem capacidade. Que ele se paga muito rapidamente é um fato. Se um sistema solar dura 30 anos e se paga em 4, 5 anos, todos nós deveríamos colocar. O grande gargalo é o financiamento. É a falta de linhas de financiamento atrativas. Para que possam viabilizar com que a pessoa pegue um empréstimo, instale na sua casa e depois a própria economia da energia pague esse investimento. Uma conta, por exemplo, de 300 reais, ela vai cair para cerca de 30, 40 reais. Mesmo colocando energia solar, você ainda tem que pagar uma taxa para a distribuidora, você paga ainda algumas tarifas. Mas de 300 caindo para 50, eu acho que ele fica um sistema atraente. Porque você vai pegar essa economia de 250 reais por mês e vai pagando um empréstimo. Então o gargalo do Brasil hoje em relação ao crescimento do setor solar fotovoltaico é a ausência de linhas de financiamento, sejam em bancos privados e públicos, que possam dar escala. Linhas existem. E é bem a verdade que o ano passado cresceu-se muito. Hoje a gente tem consórcios, hoje você tem linhas para pessoas físicas, não só nos bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, mas linhas específicas, o PRONAF, para o agricultor familiar. Você tem a possibilidade do agronegócio se financiar com fundos constitucionais, linhas do agro. Hoje empresas, setor de serviços e comércio também tem linhas especiais nos bancos privados e alguns bancos públicos. Eu acho que 2020 vai ser o ano da energia solar no Brasil. É um setor que deve mais do que dobrar e cada um real investido no sistema solar gera três reais de benefício para a sociedade. Aproveitando nossa visita por aqui, resolvemos mostrar para você um pouco do moderno processo de produção dos painéis fotovoltaicos. Aqui a gente está na primeira etapa, que é a separação das células, onde a gente coloca as células, a máquina separa na linha de positivo e negativo. Depois o robôzinho separa uma camada por camada. Essa é uma parte muito importante do processo, onde põe o filamento de prata, que é o que conduz toda a eletricidade da célula quando o elétron estimula para a geração de energia solar. E essa célula vem de onde? Hoje o Blue Waffles vem da China, a gente faz o último processo de fabricação aqui e o Brasil tem um potencial incrível de fabricar. Nossa meta é estar a partir de 2022 fabricando tudo no Brasil. O Brasil tem reservas importantes dos minerais, todos que geram a célula. Atualmente ela vem importada. Bom, e daqui vamos para onde? Daqui, depois de montada essa linha, com o painel, a gente vai para a segunda etapa, que é a solda das caixas de junção nos painéis. Então aqui, depois da separação das células, a gente faz as camadas de positivo e negativo, que vão ser colocadas em cima do vidro, para poder ser encapsuladas e depois ir para o forno do painel solar. Então nessa etapa, depois de separadas as células, as moças aqui fazem a solda da caixa de junção. É o filamento de prata que vai conduzir a energia para depois ser distribuída para a rede elétrica. Isso é feito manualmente? É feito manualmente. Você vê muitas mulheres, né? Porque a gente precisa de precisão com força. Então mulheres normalmente fazem esse serviço muito bem. Então aqui o painel SEG é o nosso primeiro portão de qualidade, onde a gente olha com esses raios X, se existe alguma microfissura, alguma imperfeição no módulo, que é o olho nu a gente não vai ver, para poder garantir com que eu tenha 100% de células perfeitas, para ter o 100% de eficiência programado. E aqui então, saindo desse primeiro portão de qualidade, a gente faz a última vistoria para ver se todas as soldas estão corretas. E aqui ele se prepara para entrar no forno. A gente chama o forno de laminadora, onde vai fazer o encapsulamento da célula. Depois, do lado de lá, já o painel está praticamente pronto para uso, gerar energia conforme a sua potência estabelecida. E agora o painel saiu do forno, né? Então ele já está praticamente pronto. A gente coloca a moldura e faz a limpeza para entrar na máquina final do teste de potência, onde a gente vai delimitar a capacidade que esse painel tem de geração de energia. Quer dizer, são 100% testados. Todos os painéis são testados? Eles são testados duas vezes, né? A gente tem dois portões de qualidade e no final você faz um teste de potência aqui. E depois tem mais uma máquina que faz o teste, onde a gente deixa que grandes clientes possam fazer o teste por ele mesmo. Aí ele faz em 1%, 2%, às vezes, da produção, para poder garantir que máquinas diferentes cheguem ao mesmo resultado. Ficou curioso para saber mais sobre o tema? Então visite o site da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, no endereço que aparece na tela e descubra um pouco mais sobre esse universo.